Bom dia a todos e a todas. Eu falo muito bem e bem, que é a ator da vivência e nada mais justo em que parte da Mulher da Avenida, que é uma mulher que não está vivendo, que é uma referência de Suzana, e referência também que fala em nome das mulheres aqui presentes. A mulher que tem ocupado um papel cada vez mais de destaque, merecido na sociedade brasileira e a política como sendo um elemento de construção da sociedade, não pode indicar que a mulher é a referência. Começando com o incêndio, falado aqui sobre a data de hoje, eu acho que esse evento de hoje não poderia ser uma da parte hipótica, porque justamente o 2 de julho, que é o dia da independência da Bahia e o dia da verdadeira independência do Brasil. A verdadeira independência do Brasil será justamente o 2 de julho, que é a independência comunica, não aquela arranjada que foi o 7 de setembro que foi uma cor realista, mas a é a independência comunica humanitária que é essa do 2 de julho. E aí, em nome do Partido Gabriela Brasileira, eu homenageei o Zona Zé, que foi considerado a primeira marca da velha sequência da Bahia e foi assassinado durante o processo de independência. do Partido Gabriela Brasileira, eu desejo realmente que esse momento, o CIVA, como um momento histórico da heliose, depois de um novo projeto que seja abraçado por qualquer um que venha assumir o romano da decisão nos próximos 4 anos. E aí eu fecho a minha fala com um trecho do mesmo da representante da Bahia, que diz o seguinte, com o tirão, nós continuamos pra viver os corações. E eu acho que a minha fala é justamente essa. Aplausos 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 Aplausos